Bom, chegou o dia hoje, sexta-feira, vamos para o aeroporto de Las Vegas e vamos direto para Fairbanks, direto nós vamos para Seattle, lá teremos uma hora e meia de conexão e depois Fairbanks, chegarei por volta das sete e meia, oito horas em Fairbanks. Então, amanhã tem vídeo normal no YouTube e só para constar aqui, estou gravando tudo, beleza? Até mais! Acabei de chegar aqui no aeroporto de Las Vegas, agora vamos esperar mais duas horinhas para embarcar, pegar o voo de Las Vegas para Seattle. Bom, enquanto esperamos, deixo aqui para vocês o caminho de Puromp até Las Vegas, beleza? Enquanto isso, vão curtindo a estrada, até mais! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Hoje, dia 30 de abril, é exatamente o mesmo dia que eu estava embarcando para o Alasca há dois anos atrás. Aí vamos! Transcrição e Legendas por Quintal 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 E é isso daí Não passa frio E é isso daí Não, não, não Não, não, não 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos colocando as coisas aí A gente que é do sul não gosta nem de frio Nem de calor, zero grau pra nós tá bom Agora tá confortável Tem mosquinha gelinha aqui ó Alasca baby Bom agora nove e trinta e cinco da noite E vai ficar claro até as dez e meia Aqui amanhece cinco e meia da manhã O sol né Já aponta no horizonte Oh que temperatura agradável Meu Deus, agora eu sou feliz We saw it coming We heard the sirens But we kept our heads in the sand And now we're back drifting Just lonely islands We still swim But we can't see land And so we're off and off and on again Oh, it's hard to feel it So we pretend And then we're off and on and off again Oh, it's hard to feel it It's the same old fire Oh, and we can't seem to put it out It's the same old star Yeah E aí E aí E aí E aí E aí E aí e chegamos a calçadinha que eu e eu fiz essa calçada ou que temperatura boa isso aqui isso sim que a temperatura boa zero grau coisa boa ali a máquina Cadê a máquina Ó Fraca a máquina Olha a grama Caramba Um monte de grama aí Bom ficamos por aqui 10 para meia noite e olha como está o céu Escureceu Começou a escurecer agora Aí Amanhã vamos ver ele O potro Música 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 Música